Açúcar? Sim, duas colheres, por favor. negade Yaz 2 Minna Terminando Ascender Terima A gente vai ter um pouco de saco de lixo, né? Eu peguei aqui, tinha um sacão de lixo lá no Jássico. Eu peguei aqui, tinha um sacão de lixo lá no Jássico. Eu peguei aqui na camara, eu peguei aqui no Jássico. Aí eu coloquei no saco, aí o saco é fraco. Eu vou botar outro saco, isso agora tá na terra. Outro saco, tá vendo? Marrei os dentes, botei no outro saco, eu nunca me viam na alça. Não cheguei nem esse cara, porque eu vi esse alça, que ele é todo mundo. Ó, tá vendo tudo? Não, ainda bem que uma vez. Eu venho voltando até embaixo, eu falei, puta que pariu, que merda. Passou uma comédia. Ele é um pauzinho mesmo, ele adora esse pauzinho. Esse pauzinho é o que abre. É o irresistível dela. Você pode fazer qualquer coisa, quando ela não quer brincar, ela não brinca agora. Esse pauzinho, ela para tudo e vai brincar. E aí O que é isso? É, vamos fazer da mena! O que é isso? Pega, menina. Pega, pega. Tem que ir lá, tá? Que menina mais bonita. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá.